FITUNEG DJ PRETO Ela tá bem Gosta de gastar e não se importa quanto tem Bagunça a porra toda, desfila de mil e cem Tem uma brisa louca e não divide com ninguém Ela tá bem, ela tá bem Deixa qualquer malandro boladão com mais de cem Na humilda tá crescida da quebrada que ela vem Tem a capacidade de gerar o que te convém Ela tá bem Aí tio Ela sabe o que é bom Já foi pentelha mas cresceu na luz de neon Bolada mesmo, bico os cara viajando som Altas quebrada envolvida, só rolê do bom Passou a madrugada cansada, chorou demais Rejeitada pela mãe, nunca teve pai Hoje pra ela basta o que a linda noite traz Um trago bom, um drink bom, long neck ice E mesmo assim segue sem rumo, tá ciente disso Que hoje tá louca e amanhã tem que correr o risco Minha ponto aço Nunca foi fã de patrícia Viajava, era nas fita Pique a lerquina Quando ela passa, nego baixa a cara É respeitada Pique bolada De cima na quebrada Hoje montou o seu império E provou ser forte Muito mais homem que muitos Ela tá bem Ela tá bem Gosta de gastar e não se importa quanto tem Bagunça porra toda, desfila de mil e cem Tem uma brisa louca e não divide com ninguém Ela tá bem Ela tá bem Deixa qualquer malandro boladão Com as de cem Não muda Tá crescida É da quebrada Que ela vem Tem a capacidade de gerar Que te convém Ela tá bem Aí guria É um dois pra meter fogo Você tá ligada Antes viver feliz Que mal patrocinada As mina aqui da área Pique sinal da prodre Que viveu umas fita foda E nunca mais dá mole FITU Já sacou o teu corre Tamo no mesmo time Tristeza matou, morre Mas eu sei que ela vem boladona no corre Limpando as bala da Glock Caiu, levantou, subtraiu, somou com os cara da Norte Abraçou os bagulho, embrulhou o pacote Ligeiro esquivando da morte Furiosa, gamada, impulsionada, gelou E buscou um sacote Já passam uns dias virada Mas hoje ela tá bem Correu, correu, correu E trouxe as de cem Perigosa procurada Essa mina é doce Não é a toa que ela é da nossa Este ghost Este ghost Ela tá bem Gosta de gastar E não se importa quanto tem Bagunça porra toda Desfila de mil e cem Tem uma brisa louca e não divide com ninguém Ela tá bem Ela tá bem Deixa qualquer malandro boladão com as de cem Não muda, tá crescida É da quebrada que ela vem Tem a capacidade de gerar o que te convém Ela tá bem Ela tá bem Baixe essa música no RapBrasilha.com.br